Bom, nesse vídeo eu vou falar das coisas que te tornam mais atraentes. Primeiro passo, incite contatos físicos. Como assim correr contatos físicos? Quando você tá conversando com uma mulher, você chama a mulher pra sair, você procura sentar perto dela, você procura tocar ela de maneira inteligente, não chegar relando em qualquer parte do corpo dela. Não, usar a sua inteligência pra tocar ela no lugar certo e você saber se ela tá gostando ou não, você vai avançando. Então, primeiro passo, saber envolvê-la no toque. Eu quero que você conheça mais pessoas, saia mais de casa, conheça pessoas mais velhas, aprenda com o que as pessoas têm pra te oferecer. Todo conhecimento que a gente absorve é bom pra nós mesmos. Então, se você tá saindo com uma pessoa que não te oferece nada, você sempre faz as mesmas coisas, procure fazer coisas diferentes, procure conhecer pessoas novas, procure aprender com as pessoas. Geralmente, toda pessoa mais velha tem algo com que você possa aprender sobre ela. Então, procure fazer novas amizades aí pra expandir o seu conhecimento, beleza? Segundo passo pra você ser um homem mais atraente é um bom perfume. Procure ter vários perfumes pra cada ocasião. Ah, tem gente que tem um perfume a vida toda, acaba o perfume, ele compra o mesmo perfume, ele usa o mesmo perfume há 10 anos pra toda ocasião. Então, procure variar. Acabou aquele perfume que você gosta? Procure comprar outro novo, procure experimentar novos cheiros. Às vezes tem um perfume bom ali, mas você fica só no mesmo, não conhece outros perfumes novos. Então, um bom cheiro, um bom perfume te torna mais atraente. Terceiro passo que te torna mais atraente, não ria. Uma pesquisa canadense afirmou que o homem que ri demais, o homem que ri de tudo, ele é considerado não atraente pras mulheres. Como falam nos vídeos anteriores, você tem que ter bom humor, você tem que ser um cara espontâneo, ser um cara feliz, mas é diferente de você rir de tudo, ser um palhaço ali. Por quê? A mulher vai ver que você dá risada de tudo, que é um palhaço, sabe fazer brincadeira. Então, isso não gera muita atração. Quando você é um cara mais sério, um cara que demora pra rir das coisas, porque você não ri de tudo, alguém precisa se esforçar bastante pra fazer você dar risada, você é um cara mais sério. Então, quando você demonstra seriedade, você demonstra ser um cara mais atraente. Mas é diferente de ser mal-humorado, tá, pessoal? Você tem que ter um bom humor, mas você não precisa rir de tudo, ser um palhaço, beleza? Quarto ponto pra você ser mais atraente, não demonstre carência, não demonstre que você tá necessitado pela mulher, não demonstre que se ela não ficar com você, você vai morrer, que ela é a única mulher do mundo que você gosta. Carência é uma coisa que não é nada atrativo, não é nada atraente pras mulheres. Então, evite ser um cara carente. Quinto ponto, evite se ver como vítima. Ah, nada dá certo pra mim. Ah, o mundo não é justo, a vida não é justa. Ah, fulana não gosta de mim porque não sei o quê. Evite ficar se fazendo de vítima, cara. Isso não é nada atraente pras mulheres. Mude, saia de casa, seja um cara mais aventureiro, conheça mais pessoas, como eu acabei de falar. Você vai começar a mudar a sua vida se você adotar essa postura. É com grande prazer que eu anuncio o lançamento do meu livro Receita da Atração. Lá você vai aprender como gerar atração nas mulheres, como fazer uma mulher se sentir atraída por você. passo a passo. Tá disponível aí no primeiro link da descrição. O pessoal já tá baixando esse livro, o pessoal já tá gostando. Então, você não pode perder. Sexto passo muito importante pra você se tornar um cara mais atraente é superar o medo de mulher. Na maioria das vezes, quando a gente vê uma mulher bonita, a gente não chega, a gente perde a oportunidade. Você não sabe se ela ficaria ou não com você porque você nem chegou. O seu medo te impediu de chegar naquela mulher. Então, pra começar, você tem que quebrar esse medo. No meu livro Receita da Atração, eu falo tudo sobre isso. Eu falo tudo sobre como você perdeu o medo, como você gerar atração na mulher de forma inteligente. Foi mais de um ano escrevendo esse livro. Todo o meu conhecimento que eu tenho orgulho de passar pra você que tá escrito aqui. Eu quero te ajudar de coração. Você vai mudar de vida lendo esse livro, Receita da Atração. Então, é só acessar aí no primeiro link da descrição. Transforma a sua vida, cara. A vida é uma só. Você é jovem, inteligente. Esse livro vai abrir a sua mente. Tudo que você precisa saber tá tudo lá detalhadamente. Então, você vai ser outro cara depois que você lê esse livro. Vai começar a aparecer mais mulheres na sua vida, beleza? Comece a gerar atração nas mulheres. Comece a entender como funciona todo esse passo da atração. Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir e mande esse vídeo pro seu amigo. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.